A campanha de vacinação contra a gripe já começou aqui em Lauro de Freitas e vai até o dia 31 de maio. Segundo o secretário de saúde, doutor Erasmo, é importante manter a prevenção no município. Então, como você está vendo aqui, nossa campanha já começou aqui em Lauro de Freitas e até você pode ver a demanda que está aqui nesse posto, nesse momento. É uma campanha que começamos agora dia 10 de abril, vai até dia 31 de maio, sendo que dia 4 de maio vai ser nosso dia D e nesse dia D, além de todos os nossos postos de saúde do município, a gente também está mobilizando o local por onde se faz a maior demanda da nossa população, que são supermercados e alguns estabelecimentos estratégicos. Então, hoje a gente está aqui, um dia normal, e com a prioridade hoje de atender criança de zero a menos de seis anos. Seis anos e gestante nessa primeira fase, não é isso? Então, como já é de conhecimento que nós estamos vacinando contra a gripe, o vírus da influenza. Esse vírus é o H1N1, é um vírus, de certa forma, bastante agressivo e que a pretensão maior da vacinação é justamente atingir, prevenir, precaução contra esse vírus H1N1, sendo que também tem mais dois vírus que a vacina pega. Em 2018, a Bahia registrou apenas quatro casos da doença, isso por conta do êxito da campanha de vacinação. Nós aqui na Bahia, a nossa incidência no ano passado só tivemos quatro casos. E como no ano passado nós tivemos a nossa cobertura de 91%, esse ano a gente espera também cumprir toda a nossa expectativa de vacinação. Os munícipes que estão dentro do público-alvo da campanha podem comparecer em um dos postos de saúde da cidade e se imunizar. Então, o nosso chamamento, como a gente sabe muito bem, da importância dos pais, dos tios, dos avós, de toda a comunidade, de mobilizar não só as crianças como também os idosos acima de 60 anos, todos eles se comprometeram porque é uma vacina totalmente gratuita que estamos aqui fazendo essa campanha. No dia D, que vai ser dia 4 de maio, que é um dia que a gente vai divulgar bem pela imprensa, vai fazer o convite para todos, a gente está não só nos nossos postos, como eu falei, mas nos supermercados, no lugar onde há mais demanda da população no dia 4, que vai ser o dia D, justamente, voltando a dizer, convido a todos a estar presentes nesse dia. Obrigado.